Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Diga, mas eu escolho Mas eu escolho Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra mim Mas ainda agora eu vivo A vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra mim Agora eu vivo A vida de Deus Senhor Eu nasci pra te chamar de amor Eu nasci pra te chamar de pai Que é dado Que é dado o teu lado Senhor Desde o meio da minha mãe Eu sou povo exclusivo teu Eu sou abençoado Seguindo ao deficiante Mas todo dia o pecado vem Me chamam Todo dia as propostas vêm Me chamam Todo dia vem as tentações Me chamam Todo dia o pecado vem Abra só Eu escolho Eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra mim Já morri pra mim Agora eu vivo A vida de Deus Mas eu escolho Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho ter um Cristo todo dia Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho ser amigo de Deus Ele escolho ser amigo de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser a Deus Diversão da sua vida, diversão da sua vida Tem que sair da tua, do coração, do coração Mostre isso pra ele, mostre isso pra ele Cante, cante Mas eu escolho o pecado não As tentações não Eu escolho Deus Todo dia, meu irmão Não é só do mundo que você caseia Todos os dias, 24 horas Eu escolho Santidade Eu escolho a verdade Não mentira Escolher a pureza A pureza do Senhor Eu escolho ser puro Como ele é santo e puro Eu escolho Deus Eu escolho Ela começa dizendo que Deus é o nosso Pai Que é o nosso amor Mas isso não muda nada em relação ao diabo falar Ah, ele é filho de Deus Então eu nem vou colocar nada Porque não vai pecar Meu irmão, ser filho de Deus Para o diabo não muda Entre o filho de Deus e o que não é filho de Deus Ele vai sempre colocar o pecado Na nossa frente Principalmente diante de nós Por quê? Porque os que estão perdidos Já estão perdidos E os que estão caminhando para a salvação Quem é que está caminhando para a salvação? Como eu Os que estão caminhando para a salvação O diabo, ele quer parar Ele quer frear Ele quer impedir que a gente chegue ao céu E só uma maneira De ele impedir que a gente chegue ao céu E ele sabe disso É colocando o pecado na nossa frente Colocando a desobediência O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos Que o salário do pecado é a morte Quem é o nosso patrão, meu irmão? Se nós estamos trabalhando para o diabo O pecado O salário do pecado O salário do diabo Quando, para quem ele é o patrão É a morte, é o inferno E o salário de Deus O salário de Jesus É a eternidade no céu A eternidade no paraíso Então nós precisamos, meu irmão Nos ligar Porque não adianta só cantar É como o Márcio tem cantado aqui constantemente Vem fazer morada Tá bom, mas não adianta só cantar Vem fazer morada Eu tenho que cantar Mas chegando lá fora Eu tenho que praticar a verdade Praticar a santidade Porque quando eu digo Vem fazer morada Não é simples Espírito Santo Vem fazer morada Ele vem, puff, dentro de mim Não Ele faz morada dentro de nós Quando nós aceitamos Jesus E nós precisamos conservar essa morada Essa habitação dele dentro de nós Como? Praticando a verdade Praticando tudo que a Bíblia diz Não sendo trabalhadores do diabo Para receber como salário a morte Mas sendo trabalhadores do Espírito Santo Porque ele se move em nós E através de nós Como nós temos cantado aqui constantemente também Amém? Amém! Então nós vamos cantar de novo Eu escolho Deus E você vai cantar a letra Mas no fundo você vai estar dizendo Eu escolho a santidade Que eu não escolho o pecado Porque eu não quero morrer Amém? Quem é o nosso patrão? A igreja é? É? Por isso nós vamos escolher? Deus Nós vamos escolher? Deus Diga Deus Diga eu escolho Deus Todo dia Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu trabalho todo dia Todo dia Já morrer Diga as suas mãos Diga as suas mãos Diga para Deus Cante para Deus A seu escolho Deus Ele é o rei da glória Que é o Senhor Do universo Ele é o nosso criador Não o pecado Não a tentação Não a desprezão Não a desprezão Não a desprezão Não a desprezão Eu morri na minha vida Agora eu sou pra Deus Só pra Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Deus O corpo e o sangue O corpo e o sangue O corpo e o pecado Hoje Larga o pecado Larga o pecado O corpo e o pecado Agonome o pecado O sangue grita hoje Partiu do corpo Leva do sangue Leva a nossa morte O corpo e o pecado A desprezão De o sangue O sangue O Deus Me morre na vida Para o Deus A vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já corri pra minha vida Agora eu vivo A vida de Deus A vida de Deus